Música Pessoal, olha só que dia bonito Um dia muito bacana pra quê? Pra fazer rali O Auto News desembarcou aqui no interior de São Paulo Mais especificamente em São José do Rio Preto E a gente vai a bordo dessa L200 Triton Sport Fazer um rali de regularidade Já já eu explico pra vocês o que é um rali de regularidade Mas a gente vai fazer uma prova muito bacana aqui E testar do que essa L200 é capaz de fazer no 4x4 Vambora Música Bom pessoal, então vamos preparar Preparar o nosso carro já com adesivo A gente vai com o número 112 Que tem que colar aqui na carroceria do carro E também colocar, obviamente, a camisetinha do evento Do rali da Mitsubishi Vambora Pessoal, já estamos aqui agora Pra começar o rali, vamos sair aqui do onde ele regula o nosso odômetro Explica as últimas coisinhas que tem que falar pra gente E aí a gente já parte pro nosso rali Tô aqui com a Larissa que vai ser a nossa navegadora A equipe sou eu aqui no pilote Minha função é pilotar E a Larissa navegando Lari, explica pra gente o que é ser um navegador de rali de regularidade Então, eu recebi aqui essa planilhona Cheia de imagem, cheia de número Mas o meu objetivo principal hoje é fazer com que a gente não se perca no meio do... É uma responsabilidade grande Pra caramba Mas se a gente perder, você sabe que a culpa é sua A culpa sempre é do piloto, obviamente E se a gente ganhar? Aí a vitória é minha Isso é o importante, é o espírito de equipe São 140 km Eles disseram que dá mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e meia, né Lani? Isso aí A preocupação não é a velocidade E sim o tempo que a gente vai fazer De um ponto ao outro É bem detalhado, né? Tem todas as indicações aqui na planilha Os horários que a gente tem que passar em cada referência Então é muito preciso Passa a árvore e vira a direita Você vai ver uma placa e vira a esquerda Vai a 30 km por hora Vai a 41 km por hora Então a gente tem que prestar atenção Bom, então partiu, galera Simbora, rali de regularidade Mitsubishi Motorsport Partiu, Lari? Partiu Nós Só para lembrar vocês que a gente está a bordo Da Aero 200 Triton 2017 2016, modelo 17, né? Com o motor 2.4 turbo diesel 4x4 Tem tudo que uma caminhonete precisa Eu fui no lançamento já desse carro Gostei bastante Fiz teste off-road Já sei do que ela é capaz Então agora a gente vai colocar Ela à prova aqui no nosso rali de regularidade Já começamos a prova, então Já estava aqui um pouco nervoso 600 metros Continua em frente E você vai reduzir para 45 Pode ir Tem que zerar o odômetro agora Zero o odômetro Zeramos Vamos sair com que velocidade? Vamos sair com 30 km por hora 30 km por hora Então a gente tem que manter 30 km por hora Não pode ir a 32, a 28 Essa é a dificuldade Você manter Independente do terreno Então bora continuar Aqui está tenso, está com dificuldade Mas a gente acaba se divertindo Claro Eu não sei fazer isso Vai, vai, vai Vai Eu estou falando isso aí Está vendo? Está vendo? Vocês viram, né? É bom que está a grama 30 km por hora Siga a linha de postes Fizemos a paradinha aqui Lari foi ao banheiro Tranquilo já, Lari? Tudo susto Também já fui Temos aqui um lanchinho Que a gente ganhou Da Mitsubishi Para dar uma tapeada no estômago E agora a gente vai voltar Para a segunda parte Fizemos metade, né Lari? Metade Duas horas e meia de prova E você aí como navegador O que você achou? Qual a maior dificuldade De fazer um rali de irregularidade? Eu acho que a maior dificuldade É você identificar as referências Principalmente no trecho ali De terra, né? A referência é uma árvore E tem 30 árvores E aí você tem que estar Muito bem alinhado Com o seu roteiro aqui Para você não perder É difícil Rola até um estresse no carro A gente brigou um pouco Mas daqui a pouco A gente se alinhou O tempo bateu certinho Eu acho que a gente ainda está na disputa, né? Também acho Acho que a gente está tranquilo Então vamos A gente... Tamo bem, tamo bem P Um carro automático Parking Estacionamos Terminamos o rali Lara, o que você achou? Eu achei muito legal Nunca tinha tido uma experiência dessas Eu confesso que eu achei Que a gente fosse passar mais perrengue Achei em vários momentos Muito divertido Gostou de fazer? Gostei de fazer É muito legal, né? É muito legal Eu também gostei de dirigir Segunda vez Já havia feito Uma vez lá em Goiânia Esse ralinho de regularidade também E agora esperar Os nossos resultados, né, Lara? O que você acha? Você acha que a gente pega um pódiozinho? Não sei, hein? Mas eu acho que a gente foi bem Eu também acho Eu achei que a gente foi bem Bom, então vamos manter essa esperança aí Quem sabe Daqui a pouco a gente volta Mostrando esse resultado pra vocês Vou mostrar um pouquinho aqui Da chegada Mas é isso, pessoal Fim de rali Muito satisfeito L200 deu conta do recado Suspensão boa 4x4, tranquilo No momento algum passeio perrengue Foi confortável? Muito confortável Aprovado? Aprovadíssima Em segundo lugar Veio de Campo Grande Pra ficar no vice-campeonato Alto News Pessoal, saiu o resultado do rali Infelizmente ou felizmente Novamente A nossa equipe do Alto News Ficou em segundo lugar No rali de regularidade Muito legal Estou muito feliz Eu aqui recebi meu troféuzinho Escrito aqui Piloto A Larissa Que está filmando aqui pra mim Que a nossa navegadora Também recebeu um troféu Então a gente vai levar O troféuzinho de segundo lugar Pra casa Nossos amigos do BFMS O Guilherme e o Matheus Ficaram em primeiro lugar Parabéns a eles também E foi muito legal ter participado Valeu Mitsubishi Muito obrigado E até a próxima